Vamos lá então, pessoal. Questão 24 do nosso projeto Enem 60, a questão de estatística básica, que caiu no Enem 2007. Ela diz o seguinte. O gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... Bom, a gente vê aqui no gráfico, né, 1973, 87, 91, 95, 99, 2003 e 2007. Então, de ano em ano o gráfico está caminhando a cada quatro anos, certo? Então, o próximo aqui já seria 2011, que é o que a questão está pedindo, né? E a gente vê que o gráfico fez meio que uma média, né, normalmente. Por quê? Porque aqui o crescimento está linear. Então, bastaria a gente calcular, né, saber quanto que aumentou aqui de um ano para o outro, já que sempre esse aumento é o mesmo, que aí a gente faria essa estimativa para 2011. Lembrando que essa questão aqui nem tinha rascunhado aqui dessa forma, mas ela poderia ser respondida também pelo caminho de função afim, né? Já que é uma questão linear aí, mas a gente vai pela interpretação gráfica mesmo, era o que já estava planejado aqui, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa a se observar é que o gráfico caminha de quatro em quatro anos. Depois, o que a gente vai observar? Essa diferença aqui, ó. Então, o topo aqui em 2007 tinha 461 espécies. Em 1983 tinha 239. Vou subtrair esse número e aí a gente vai achar, né, se corta aqui, 5, 11 por 9, 2. 5 menos 3, 2. 4 por 2, 222. Então, são 222 esse aumento daqui, desse ponto, até que aumentou 222 espécies. Divididas em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, divididas em 6 períodos. Então, a gente vai dividir esse número por 6 para saber quanto foi esse aumento de um período, né, de um ciclo de 4 anos para o outro ciclo. Fazendo essa divisão, 22 dividido por 7 dá 3, né? 3 vezes 6 dá 18. 22 menos 18 fica 4. Desce o 2, 42 dividido por 6 dá 7, dividido por 0. Então, 37 espécies, né, vai aumentando aqui a cada 4 anos. Para achar 2011, então, olha só como é que 2011 está. 2011 é igual a o número de 2007, né, o número de 2011 é igual ao número de 2007, mais 37 novas espécies que entrou aí em extinção. Sendo assim, 2011 é igual a 2007, 461, mais 37. 1 mais 7, 8. 6 mais 3, 9. E o 4 desce para cá, 498. Alternativa, letra C. E aí, gostou da minha resolução? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?